Como fazer um get passando parâmetro no caminho? Vocês lembram que quando a gente fez o primeiro get aqui, eu falei para vocês que o get não tem corpo, né? Então, a gente não tem nada aqui no corpo do get, tá vendo? This request does not have body. It means, significa que a gente não mandou nenhum corpo nesse nosso get, né? Mas, para que a gente consiga pegar informações específicas baseado em algum parâmetro, tem como no get a gente mandar parâmetros, tanto no caminho, que é o path, que é aqui em cima, tanto quanto no header. Ai, Pessone, como é que eu sei isso? E como é que eu sei qual que a minha API implementa? Novamente, documentação. Então, até agora, a gente fez get, post, put e delete, ok? Mas aí, se a gente vier aqui na documentação, vai lá no readme, abre o readme, e aí, olha, nossa, tem um endpoint aqui que a gente não cobriu com os nossos testes ainda. Então, esse endpoint, ele é o barra cliente, barra ID. Como é que é isso? Isso significa que a gente vai passar o número, né? Que identifica o nosso cliente no caminho, que é o path, né? Que é o endpoint em si, que a gente quer obter. Então, a gente escolhe um cliente que a gente quer obter, e aqui, nesse nosso caminho, a gente vai passar o ID desse cliente. Vamos criar uma requisição nova para isso? Então, vamos lá em new, request, coloca um nome que seja útil. Lembra sempre de colocar nomes úteis. Ai, Pessone, eu já tenho um get que me pega todos os clientes. Esse vai ser diferente? Vai, porque a gente vai passar um ID, né? Então, vamos colocar pega cliente baseado em seu ID, ok? Salva aqui na mesma pastinha, curso postman Pessone. Então, salva aqui. Coloca, lembra sempre de conferir se a gente está usando o método certo, né? Então, o método get mesmo. Coloca o local host. E aí, esse é o endereço do nosso servidor, né? Porque ele está rodando aqui localmente. Como vocês já sabem, está rodando aqui no IntelliJ. E aí, barra cliente. Mas aí, qual ID que a gente vai usar? Ah, como é que a gente descobre isso? A gente tem que ir lá e saber quais os clientes que a gente tem nesse momento no servidor. Então, vamos usar aquele get que a gente já criou anteriormente. Vamos fazer o pedido. Opa, não tem nenhum cliente no nosso servidor. Então, o que a gente faz? Vamos criar um cliente, né, galera? Cria aqui o mic aí de novo. Mandou lá. Usa o post para criar. Mandou o nosso cliente. Criou o mic. Recebeu a resposta. 201 created. Quer dizer que foi criado. Checa lá no log. Está lá criadinho. Beleza. Agora, vamos lá. Pegar todos os clientes. Pegou todos os clientes. O mic aí está lá. Beleza. Agora, então, eu consigo olhar qual ID desse mic aí. É 1, 2, 3, 4. E aí, sim, a gente pode vir aqui agora e conseguir passar esse parâmetro, né, esse ID do mic aí como parâmetro no path desse nosso endpoint. Então, quando a gente manda aqui o pedido para o nosso servidor, ele vai retornar para a gente só o mic aí. Então, quando eu olho aqui lá no log, ele retornou para a gente. Pega cliente com ID e está mostrando que o mic aí voltou. Aí, pessoal, mas essa resposta está exatamente igual. Pega todos os clientes. Tá? Porque nesse momento só tem um cliente no nosso servidor. Vamos criar outros, então? Abre lá seu post. Cria outros. Pato Donald. Donald. 18 anos. 17 anos. 18 anos para o Pato Donald. ID. 21, 3, 4, 5. Vamos criar o Pato Donald. Criou o Pato Donald. Beleza. Agora a gente tem o Pato Donald e o Mickey criados, né? Vamos criar também a Margarida. Margarida. Né? Margarida. Margarida tem 17 anos. E tem um ID... Sei lá o quê. A gente pode colocar qualquer coisa. Às vezes a gente baixa um teclado, né, gente? Para criar um monte de coisa. E aí vai. Agora a gente tem o Pato Donald, tem o Mickey, tem a Margarida. Então a resposta desse meu pegar todos os clientes... Vamos olhar todos os clientes que estão lá. Opa! Três clientes, né? Então vamos lá agora tentar pegar o nosso Mickey de novo. Então quando a gente tenta pegar o Mickey... Tá vendo que só vem ele na resposta? Lembra sempre de checar o código e a mensagem, né? Que isso faz parte desse nosso teste manual. Que é executar a ação, checar a resposta, ver o resultado, se tá certinho, né? Checar o log lá no servidor, se o que tá devolvido realmente tá certo, né? Se tá correto, tá devolvido certinho. Então... Sorry. É... Essa parte que a gente checa a resposta. E aí... Ah, eu quero pegar outro cliente. Pessoal, é só mudar o ID. Vamos pegar agora a Margarida. Pega o ID da Margarida. Vamos lá no pega cliente. Bota aqui como parâmetro nesse nosso path. Dá um send. Voltou a Margarida. 200 ok. Tá corretinho. É isso que a gente faz, então, gente. Pra conseguir pegar um cliente baseado no ID. Repara aqui que na tabzinha do postman tem essa bolinha alaranjada. Isso significa que eu não apertei Ctrl S. Então, sempre que você criar o seu request, lembra de salvar. Aperta Ctrl S. Quando eu apertar Ctrl S, você vai ver que ela vai sumir. Vou apertar agora. Viu que sumiu? Então, quer dizer que ela tá salva. Pra você não perder as suas requisições. Não lembro se eu falei isso nos outros anteriores aqui. Mas lembra que toda vez que você fizer uma requisição, vai e salva. Então, se você olhar aqui as coisas que eu mudei. Como eu mudei pra Margarida. Tá vendo que lá aparece a bolinha laranja? Então, significa isso. Significa que não foi salvo. Lembra sempre de salvar, tá? Então, isso era pegar um cliente como baseado no ID. Vamos pro próximo? Tchau, tchau.